Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, olha só que cena, eu estou no meu banho pra testar o sabonete da Bayou, tá? É um sabonete novo, que ele foi reformulado, na verdade já era o antigo Por que que eu quis gravar no banho? Esse barulho é de chuveiro, por que gente? Ele é, ó, só pra vocês verem, ele já está quase no finalzinho, então foi um produto que eu utilizei quase tudo, tá? Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer, de testar primeiro pra depois dar o veredito, certo? Bom, vou lá lavar aqui, né? Tomar meu banho, lavando bem o cabelo, que está uma coisa Tô também, tô testando um shampoo aqui, um tal do Tionate, porque, não sei se vocês perceberam, eu tenho um estilo na cabeça que está faltando, né? Aí diz que o negócio promete, é... 33 mil fios a mais, assim diz o negócio, né? A sensação de 33 mil fios a mais, não sei se isso chega a ser, verdade, mas, tá aqui, ó Estou fazendo o uso do Tionate também, para ver... Ui, Jesus! Pra ver se realmente funciona, mas, vamos lá Por fim, agora, eu acho que vou usar o sabonete Ó, lembrando aqui, tá vendo? Eu estou de maquiagem, tá borrando tudo Olha que coisa Vou pegar o sabonete, ó Não tem muito mais, porque eu já usei bastante Como usar? Vamos lá Eu trabalho maquiado, como que vocês não sabem, eu sou maquiador, né? Trabalho maquiado Aí você fala assim, nossa, Ed, mas ele não é o sabonete Que está especificando que remove maquiagem Não, ele não está especificando que remove maquiagem Mas, ele remove maquiagem E muito bem removido Ó, quer ver? Vou enxaguar muito bem Enxago bem Aqui, depois tem chacoado Olha só Hum! Que horror! Tirei Dá uma olhada Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Mas eu estou com a maquiagem Totalmente removida E O que eu gostei Foi que realmente Ele Gente, a pele fica muito sequinha Esse aqui, ó Não sei se a câmera está conseguindo focar Direito Vou colocar mais longe Quem sabe daí dá pra ver Que é o novo Da Paiô Aqui fala que ele é um sabonete Com ação anti-acne E Para peles Oleosas Tá? Então é o seguinte É um produto que eu já utilizei Faz Tá com Uns 20 dias já que eu estou utilizando É Gostei bastante Em 20 dias foi tudo isso aqui Porque eu lavo O rosto de manhã e lavo à noite Então é um produto que eu estou utilizando E eu gostei bastante do resultado Tá? Para indicação de sabonete A pele seca Pode? Pode Tanto a pele seca Quanto a pele oleosa Porque Ah, nossa Mas ele é para combater a oleosidade Gente, mas ele contém Agora na nova fórmula Niacenamida Que hidrata A pele também E fora que o sabonete A função dele É o que? Limpar Lavar Né? Para que a pele, ó Fique bem limpinha Como eu disse para vocês Que ia ter bastante resenhas no canal De umas novidades Estou trazendo aqui para vocês As novidades E já falo também do tio Nádio Que diz aqui, ó Estou usando isso aqui, gente Para a queda de cabelo Né? Já tem um Aqui fala assim, ó Com o poder da natureza Cabelos com mais volume A sensação de até 33 mil fios Não concheguei contar Se deu 33 mil fios a mais No meu cabelo Mas Estamos aí usando Bom Espero que vocês tenham gostado Da resenha É... Eu vou, obviamente Deixar a descrição do produto Tá? E com certeza Vale muito a pena Vale vocês comprarem Eu acho que comprem E se você tem pele oleosa Se você tem pele aquileica Se você quer um sabonete bom É hipoalergênico Testado dermatologicamente Testado octomologicamente E se você quer um sabonete bom Super indico O uso Desse sabonete Tá bom? Um beijo pra vocês Como eu falei São resenhas Que eu estou trazendo Mais assim, né? Aquelas resenhas mais Bem especificadas Mostrando o mesmo produto É... Achei a necessidade sim De mostrar pra vocês Por quê? Porque eu uso o make Né? Aí certamente As pessoas vão falar Ah, mas serve Pra remoção de maquiagem também? Serve Tá aqui Removeu tudo Vocês viram Que a hora que eu passei O tio Nath Na hora que eu tava lavando o cabelo Que eu fiz assim Revocou tudo Rímel básico Eu montrei E certamente Removeu Todinha A minha maquiagem Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijão Pra vocês Viu? Um dia aí Incrível E vou deixar pra vocês Nos comentários A descrição do produto Beijos Tchau Tchau Tchau